Depois de tomar o pesar com seus discípulos, subiu o Monte das Oliveiras, em direção ao Getsemane. Era costume de ir ao ruxo, estar ali naquele monte, mas daquela vez era diferente, tudo estava sombrio. Havia nele um certo tipo de temor. Ele esteve em Betânia, foi ungido por Mauro, a Madalena, e ele disse que ela estava ungindo ele para a morte dele. E já sentiu o peso, mas ali, depois de ter tomado o peça, ter ensinado a seus discípulos como dar a continuação, cantaram um louvor e se dirigiram ao Getsemane. E ali estavam caminhando, já não havia mais aquela alegria, e ao ruxo já sentiu o peso sobre ele. A hora estava chegando. Era apenas o penúltimo dia, dia no popular, penúltimo Iauri Miuri. E ele estava ali com seus discípulos, pronto para cumprir o seu propósito, mas estava pesado. E ele, ao chegar lá no alto, ele chamou três dos mais chegados e pediu para eles ficarem com ele. Enquanto se dirigiu à distância de um tiro de pedra, suplicava a Iauro, Abba, passa de mim esse cálice, mas contudo se faça a tua vontade e não a minha. Naquela noite, estava acontecendo exatamente a possibilidade da minha vida e da tua vida. Esse é o jardim, como chamam-se, Jardim do Getsemane, no original aqui. Pelo menos as fotos dizem. E ao ruxo estava aqui com seus discípulos naquela noite. A angústia tomava conta dele. Muitos pensam que era o medo. Não, não era o medo. Simplesmente, ele estava temendo ter pecado. De alguma forma, o plano de salvação não dá certo. Ele clamou ao pai, ou seja, ao Abiúl. Mas não era por medo. Ele já estava determinado. Se fosse por medo, ele poderia abrir mão e deixar tudo para lá e voltar para o João Maião e pronto. Nada ia ser cobrado dele. Mas, Satanás predominaria para sempre no planeta Terra, destruindo e judiando com a semelhança de Iau. E assim seria se Iau-Ruxo não tivesse suportado. Mas ali estava ele disposto. Por três vezes, clamou a Iau-Ruxo. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se faça a tua vontade e não a minha. Digamos que por volta da meia-noite, ele viu seus argoses chegando. Viu quando o Iau-Ruxo, o Judas, se aproximou-se dele, beijou-lhe a face. Ele disse, Iau-Ruxo, é com um beijo que tu trai o filho de Iau-Ruxo? Exatamente. Dali por diante, Cafos entrou em cena. Espalhar fatosamente, ele puxou uma espada e foi para cima de Malco, o servo do sumo sacerdote. Não tinha a mínima ideia do que era lutar com uma espada. Coitado do nosso discípulo. Mesmo assim, desvendou um golpe que partiria Malco pelo meio. Mas era tão inexperiente com a espada, que o muito que conseguiu foi arrancar a orelha de Malco. E Al-Ruxo acudiu, pegando a orelha de Malco, colocando-o no lugar e repreendendo Cafos. Cafos, embainça a espada, porque quem com o ferro o fere, com o ferro será ferido. Cafos agora caiu no desespero, conseguiu se saltar. E correu e avisou aos outros, que eles corressem também, porque ele não sabia mais o que fazer. Teria Cafos tomado a decisão de defender Al-Ruxo com a espada. E esperava que assim os outros também o seguissem. Desesperadamente, correu sem saber mais o que fazer. Tinha passado da altitude administrativa que ele tinha. de comprar uma boa briga, para defender alguém que ele muito honrava. Mas ele viu que não era por ali. E Al-Ruxo disse para ele que não precisava daquilo. Por acaso, tu acha que se eu pedisse meu abeú, eu não mandaria agora uma legião de anjos, ou seja, de querubim, para me defender? Queridos. E ali ele se entregou-se, por mim e por ti. Exatamente. Ainda temendo que a guarda do Sinédrio investisse contra os seus discípulos e as demais pessoas que ali estavam, ele disse, pronto, não é a mim que vocês buscavam? Agora você já me tem. Deixai esses outros irem. E assim eles manietaram ele e desceram açoitando. De vez em quando, eles o açoitavam. Sem necessidade, sem motivo algum, pois ele não resistiu. Pelo outro lado, E Al-Rudá, o Judas, né, seguia vendo que ele não reagia. Porque na realidade, E Al-Rudá preparou um plano para que quando ele fosse atacado, ele reagisse e destruísse. tanto os romanos, como os sacerdotes, e que ele reinasse. Exatamente. E que Al-Rudá fizesse parte desse reino. Tanto E Al-Rudá, como Carfos, criaram um projeto. Todos os dois se decepcionaram. Todos os dois. Pois o projeto estava feito. E não era por eles, mas sim por Eal-Rudá. como a gente já falou em outros comentários. Não façamos nada que Al-Rud não tenha decretado, que ele não tenha pedido. Por mais que queiramos lhe agradar, mas a única forma que nós temos de agradá-lo é guardando os seus mandamentos. Como ele disse, se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Ele se dá por satisfeito quando ele vê cada um de nós nos interessando para guardar seus mandamentos. Pois tudo o que aconteceu foi exatamente porque alguém desmereceu seus mandamentos. e hoje ele recomenda para nós que devemos guardar seus mandamentos. Essa é a maior forma de agradar a Eal-Rud. Não tem nada melhor do que isso. Quando ele vê os seus queridos se esforçando para guardar seus mandamentos. Ele vem proteger, ajudar, ele faz tudo o que pode para fazer com que esse seu companheiro, esse seu amigo, pois ele diz, vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. E ele foi e disse, guardo meus mandamentos. Nós não temos outra proposta. Quando ele pediu outra coisa para o ser humano, foi exatamente outra guarda no mandamento, que é o número 4. lembre-te do chevo leal para guardar. Sempre ele está pedindo e dizendo que o homem é bem aventurado quando ele guarda os seus mandamentos. Todo sacrifício de ir ao ruxo a toda luta dele foi para guardar os mandamentos e não quebrá-los. Ele venceu guardando os mandamentos. Ensinou a seu discípulo que trouxesse para nós essa mensagem. mas Satanás vem no pé o tempo todo questionando, dizendo que você não precisa mais guardar os mandamentos porque ia ao ruxo cravou no madeiro essa lei. Exatamente, para que você se perca. Porque se você considerar esse conselho de Satanás, você não é amigo de iau. Você é inimigo. porque toda vez que o ser humano dá ouvido à voz da serpente acontece um desastre na vida da pessoa. Não é da de iau não, é da pessoa. Quem dá ouvido a Satanás pode ter certeza. Paga as consequências. Nossa mãe ganhava lá no Éden deu o ouvido para ele. Olha o que aconteceu. Então, queridos, naquele Iaurumiúr, Iaurúxua, iniciou a nossa salvação. e não foi fácil, não. Imagina você tomando exatamente o lugar de Iaurúxua. Jamais eu imagino uma coisa dessa. Hoje, na atualidade, existe um medo em cada pessoa quando fala-se do decreto de compra e venda, fala-se da opressão em que nós estamos passando, cada um já fica tremendo. E é porque ele diz que nós não passaremos pela morte. Que morte? De martírio, nós não seremos martirizados. Se nós fôssemos ser martirizados, eu acredito que ele não conseguiria tirar os 144 mil. Porque nenhum de nós tem coragem de ir para a morte. Nenhum de nós aqui. Não adianta eu dizer, não, eu tenho coragem, não, eu posso falar imbuído pelo rujo do autismo. Muitas vezes sou repreendido quando falo algumas palavras, quando apresento o nome, quando eu falo direto da pessoa, falo do pecado e do dono do pecado. Sou repreendido. Agora imagina, isso pode gerar morte, mas eu venho procurando dentro das escrituras um apoio para que eu não fique amedrontado, minha covarde, assim como ia rodar. Exatamente. Carfos fez aquilo por não saber o que fazer. Ele ia para a morte, sim, com o mestre. Se os méritos fossem do homem, ele tinha morrido agarrado com aquela espada. Mas os méritos não eram daqui ao ruxa deixou bem claro. Tu acha que se eu quisesse, eu não pediria para meu Abiúra e ele mandaria legiões de querubem para me defender? Exatamente. Eu digo para você, caríssimo, que vai ouvir essa mensagem que está ouvindo, não adianta procurarmos agradar a Yauro fazendo coisas, oferecendo a ele sacrifícios que não foram pedidos por ele, porque termina sendo a maior tolice que o ser humano pode fazer. Exatamente. Eu sempre estou relembrando o sacrifício de Caim. Caim idealizou que seu sacrifício seria o mais bonito. Sim, se fosse para o homem, seria sim, porque ele preparou um altar sobre medida, aplumado, quina, tudo certinho, e pegou as suas mais bonitas hortaliças e colocou sobre aquele altar. Mas o essencial não estava lá, que era o cordeiro. Eu acho que o altar de Caim ainda está lá, esperando o fogo descer. Assim também são os sacrifícios feitos por seres humanos aqui, que inventam cultos, inventam isso, inventam aquilo, diz que para agradar pode ter certeza, ele não aceita, pois ele diz que as nossas obras são como trapo de imundiça. Sempre que estamos fazendo alguma coisa dizendo que é para Yau, estamos sempre cobrando, estamos sempre querendo que alguém venha elogiar, que alguém dê uma nota, é assim que nós somos, porque Satã colocou exatamente isso, colocou aquilo que você conhece, o orgulho maldito dentro de cada um de nós. Ele estragou a obra que Yau fez com tanto carinho, danificou aquilo que Yau fez para ele, exatamente, mas Yau não se deu por vencido e veio nos recuperar e ele conseguiu com muita dificuldade, mas ele conseguiu nos levar de volta, exato, e vai destruir todo o mal que gerou-se, só ele sabe de onde veio, eu não sei, ninguém sabe, mas não foi bem-vindo e não será e já foi vencido e será destruído. Queridos, não adianta nós como seres humanos questionar alguma coisa, nós só temos que obedecer e que bom que ele deixou o ponto que ele quer que a gente obedeça, que ele não está cobrando nada mais, nada menos do que guardarmos os seus mandamentos e é para o nosso bem próprio, porque o mandamento é rai e é vida, o mandamento ele realmente nos nos traz de volta aos princípios que nós perdemos e com certeza um dia poderemos estar andando lado a lado com Yauro, poderemos nos alegrar com ele porque isso é o que ele quer e isso está às portas de acontecer então aquele sacrifício foi um sacrifício super especial agora estamos nós aqui aguardando o Yauro Miul final aquele sacrifício foi eficaz e nós temos que aceitá-lo não resta mais nada a fazer para que possamos assim receber a coroa da rai quer dizer da vida pois tudo que tinha se fazer e a ruxa fez o seu temor não era por medo medo tremou na carne pois se fosse medo na carne ele desistiria não enfrentaria deixaria tudo para lá voltaria para o João Maiau mas ele viu a fraqueza de nossos caríssimos irmãos lá no no Getsemane ele escolheu três deles certo de que seriam os mais aprovados e disse vem comigo ficai comigo porque a minha alma hoje está sofrida convém que vocês passem essa noite comigo e deixou eles e saiu a distância de um tiro de pedra enquanto suplicava que voltou encontrou todos eles dormindo ele disse vós não tem capacidade de passar sequer uma noite acordado comigo eles estavam num sono muito pesado era o preço do pecado e Alruxia mediu a capacidade de cada um poder se salvar por si não era possível todo o peso dos pecados deles estavam sobre os ombros de Alruxia queridos é muito importante quando olhamos para esses pequenos detalhes e aproveitamos para ver a nossa vida quão difícil é para nós nos equilibrar para guardar os mandamentos de Alruxia de certa forma somos tão covardos que muitas vezes queremos desistir mas sabemos fazer julgamentos perversos sabemos criar ideias condenar sem observar o tamanho do das coisas bonitas falamos então de Cafur aquele homem chamado de Pedro hoje quão maravilhoso nos dias anteriores que ele esteve com Alruxia lá no mar da galiléia creio eu que ele viu Alruxia vindo e disse será um fantasma disse é não aquilo é o mestre mestre é você que está aí sim Cafur sou eu é o mestre eu posso se ter contigo mestre sim Cafur vem e ele exatamente praticou uma cena digna de agradar a Alruxia ali com certeza Alruxia deu muitas gaitadas depois porque era gratificante ver a atitude de um homem que era sanguíneo colérico um homem inquieto e Alruxia viu ele descer do barco pisar sobre as águas coisa que nenhum dos outros fez mas ele teve a coragem e eu pergunto e você teria essa coragem olhando para dentro de mim eu pergunto para mim mesmo eu teria essa coragem com certeza que não sabe por que queridos porque nós não sabemos agradar a Alruxia sempre que queremos ir a ele queremos ir com as armas com os propósitos da carne e por algum momento Cafos se tornou ali um homem convertido e saiu caminhando por sobre as águas é claro que pouco tempo mas foram poucos tempos poucos minutos que agradou a Alruxia pois é mas em alguns instantes ele sentiu a necessidade de olhar para trás e ver se todos estavam admirando ele também vejam estou andando sobre as águas sou igual a Alruxia é assim somos nós às vezes julgamos o que não podemos julgar hoje muita gente olha para a bobeira que Cafos fez quando pegou a espada mas não olha que em alguns momentos ele foi muito especial para Alruxia quando Alruxia acalmou a tempestade depois ele disse quem é esse que até o mar e o vento o temem pois é uma certa outra vez Alruxia despediu uma multidão e questionou com eles vós queres ir também com ele ele Cafos pula na frente e diz como assim mestre se tu sois que tem a palavra de rai quer dizer de vida como é que nós vamos com eles de vez enquanto ele alegrava ir ao ruxo de vez enquanto também a ruxo tinha que puxar ele das garras de satanás fazer com que ele despertasse pois é ele não foi o pior de todos porque coragem ele teve de partir para cima de mostrar a sua coragem hoje é fácil você olhar exatamente para a atitude dele quando ele foi ter com Yau Ruxa com a espada querendo matar desapercebidamente ele deixou de perceber que Yau Ruxa disse o filho de Yau não veio destruir o homem sem salvar ele deixou de observar essa coisa bonita que Yau Ruxa falou ainda uma certa vez lá nesse mesmo lugar no monte das oliveiras quando houve ali como se diz quando estava ali Yau Ruxa e ele viu Merruxa ele viu se eu não me engano Abraão Merruxa e outro mais que estava lá na transfiguração e ele inquieto poderia ter ficado quieto e observado uma das cenas mais bonitas coisa que olho algum tinha visto aqui e ele simplesmente meteu os pés pela mão deixou de observar e foi ter com o mestre e disse mestre se tu quiseres nós vamos fazer três tendas uma para ti outra para Abraão outra para e aí pronto Yau Ruxa com certeza não gostou da atitude dele mas suportou pois tudo aquilo que ele estava fazendo era tentando agradar e assim somos nós também tem tanta gente que abre a boca e diz olha o meu coração é de Yau é de Yau Ruxa mas as atitudes andam longe é tem muitos que julgam a Cáfor por que ele fez isso ele traiu Yau Ruxa por três vezes mas essas pessoas são incapazes de olhar o porquê ele fez aquilo exatamente Cáfor quando traiu a Yau Ruxa não foi porque estivesse no coração dele esse propósito a questão é que determinadamente uma pessoa do digamos assim temperamento sanguíneo colérico ele se determina a agradar a fazer alguma coisa para sanar a situação no momento e Cáfor fez sim mas estava longe dele entender que aquele não era o propósito de Yau Ruxa não fazia parte do plano Yau Ruxa teve que repreender ele mais uma vez mas sabia que ele voltava sabia que ele não ia ficar muito distante pois a corrida dele não tirou da mente dele o coração compungido que ele tinha do ravior que ele sentia por Yau Ruxa simplesmente estava desapercebido agora mais uma vez assim como ele tinha entrado com a espada mais uma vez a defesa dele era exatamente tentar se fazer alheio a Yau Ruxa foi quando lá na fogueira o cara chegou e disse olha aqui esse aqui é um deles eu vi ele estava com ele sai brabo xingando brigando dizendo que não tinha nada a ver que nunca tinha visto aquele homem e quando ele levanta o rosto que observa ele viu Yau Ruxa é olhando para ele com o olhar tranquilo semblante calmo mesmo em meio a tanta judiação que eles faziam com ele é a mulher chegou e disse para ele olha tu é um deles rapaz está aqui teus princípios a tua fala tudo tu é deles eu não conheço esse homem e saiu xingando virado bicho por três vezes ele excluiu Yau Ruxa da vida dele mas você não sabe o que ia no coração dele uma tristeza muito grande pois agora ele estava certo de que não pertencia mais a Yau Ruxa pois eu tenho certeza que ele conhecia muito bem o que é uma traição afastou-se ocultou-se e derramou-se em lágrimas com certeza o coração avisando falando para Yau Ruxa por não saber o que fazer por ti eu estou perdido gostaria muito eu de não ver você sofrendo essa angústia que está sofrendo quando a gente olha dessa forma podemos ver que Cafos dividiu com Yau Ruxa o sofrimento do momento não sofreu na carne mas sofreu na angústia no coração porque tinha muito raviul por Yau Ruxa mas não tinha como fazer alguma coisa para ajudá-lo não tinha não tem e não haveria ele não poderia fazer nada muito teria feito se soubesse se sentar e simplesmente contemplar o seu o seu querido salvador pagar o preço da sua salvação mas a ânsia de salvar o mestre era tão grande que ele usou os méritos dele e não deu certo mas causou um grande abscesso no sentimento de traição ele admitir que ele traiu eu traí meu mestre e depois tem que conviver com aquela aquelas cenas que passavam minuciosamente na sua mente de instante em instante o que poderia lhe trazer grande honra agora lhe trazia tristeza exatamente não era um arrependimento falso não era verdadeiro estava arrependido mas lá dentro tinha uma pergunta o que foi que eu fiz o que não deu certo porque eu não pude ajudar o mestre porque eu não cumpri a minha palavra que eu disse a ele que ia com ele até para a morte ele não deixou pois é nada disso fazia com que ele entendesse que o projeto era de Iauro não era do homem Iauro estava com tudo sob controle assistia cada cena cada ataque tudo que faziam a Iauro não passou despercebido Iauro estava lá e ali aquele discípulo sofria a angústia de saber que o projeto dele não superava o projeto de Iauro mesmo sem saber ele praticou tais coisas e eu digo para você esse é um julgamento que às vezes a gente faz tem muita gente que ficou com raiva de Iauro hoje tem a tal de festa da páscoa no catolicismo e eles pegam e fazem um juda de pano um boneco de pano e botam em uma tora enforcado e eles fazem tudo quanto é chacota com aquele boneco esquecendo-se que Iauro disse é necessário que isso aconteça mas por onde isso acontecer não era vontade de Iauro que um dos seus discípulos o traísse que houvesse outra forma algum tempo atrás no Pessah quando ele disse que um deles havia de traí-lo todos eles ficaram preocupados com exceção de Iauro dar eles queriam saber a eu mestre por acaso é eu que vou te trair e Alruxia simplesmente disse não é aquele que mete a mão no prato junto comigo é esse que vai me trair e agora a gente se pergunta por que Iauro estava comendo junto com Iauro claro o pão que Iauro dar comia em algum momento foi um humodecido umedecido por vinho e Iauro colocou na boca dele Iauro disse que vai me trair aquele que come junto comigo simplesmente olhando para Iauro dar disse vai e faz o que tu tens que fazer não tinha jeito o traidor estava ali não deu outra foi quando Iauro dar preparou o projeto dele junto com os sacerdotes mas queridos o que importa é você olhar e ver o preço que Iauro dar rendeu o mestre e hoje você pode até estar dizendo assim poxa vida ele vendeu o mestre apenas por 30 moedas e eu pergunto e você está vendendo o seu mestre por qual preço você está trocando ele por qual bacatela exatamente porque é fácil você olhar e ver a traição de Alrudá a traição de Cafos mais difícil é você olhar para dentro de você e conhecer quem é você o que você está fazendo no momento em que a simplicidade da minha da sua salvação se tornou tão simples quando ele disse se tu me honra guardo meus mandamentos mas você não consegue captar isso o preço que Alrudá vendeu Yalrusha é claro foi muito barato ele não tinha tanto apego com Yalrusha mas ele vendeu por 30 moedas eu creio que era de ouro mas eu pergunto e você qual é o valor que você está vendendo o nosso salvador é exatamente veja bem que você quer ser salvo mas quando ele diz se tu me honra guardo meus mandamentos você pula lá fora muitos dizem não 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 ele já cravou no madeiro e Alrudá cravou no madeiro não precisa mais você guardar mandamento e aí você verifica qual é o preço que vale essa discórdia sobre uma palavra que veio da boca de Yalro se tu me honra guardo meus mandamentos você pode se sentir errado quando você é encontrado no meio daqueles que desonram a Yalro sim porque ele pediu pouca coisa mas você valoriza tão pouco exato tipo que Yalro disse madalena madalena não sei para que esse desperdício a mesma coisa quando você diz eu não sei para que esse negócio de guardar mandamento isso é lei de Moisés oh que pena né quando você diz ele colocou no meu coração seus mandamentos e eu guardo do jeito que ele mandou você não valoriza o mestre porque o valor que o mestre pediu você não quer cumprir você faz exatamente o mesmo sacrifício de Caim mas ele não aceita porque ele disse se você me honra guardo meus mandamentos ele não aceita que você coloque outro preço ele não aceita que você imponha um tipo de coisa que seja agradável para ele ele conhece todas as coisas e é por isso que eu estou aqui para chamar sua atenção valorize o preço que você está vendendo o mestre agora no momento em que ele vem para nos buscar em que ele pediu que você guarde os seus mandamentos porque essa é a passagem não temos outra só essa não tem outro propósito mostra para mim qual é o outro propósito não tem e ele disse você é bem aventurado se você meditar na lei de dia e de noite ou seja no yahr miur e a noite tá aí você será um bem aventurado você me agrada se você fizer isso porque a lei é raio quer dizer é vida sem lei viveu sem lei pereceu quer dizer morreu no inglês mas é isso que eu digo é fácil julgar cafos é fácil julgar e ao rodar difícil é você julgar a si próprio difícil é você conhecer quem é você quando eu me converti lá em Rondon do Pará teve uma cena que eu tinha acabado de chegar da igreja no sábado e eu me ajoelhei ali no pé do beliche dos meninos para falar com meu iau naquele tempo eu chamava Deus e Jesus né e de repente um choro sem dor tomou conta de mim comecei a chorar e eu via na minha mente no meu leve né eu via um túnel escuro rodando tipo assim aquele bujão de bitoneira e tipo um poço e eu perguntava quem sou eu a resposta que me vinha era alguém mostrando para mim olhar para dentro daquele túnel daquele buraco escuro e por três vezes eu fiz a pergunta e a resposta foi a mesma te encontra aí que tu vai saber quem é tu tu não é ninguém rapaz tu é apenas trevas tu tem que conscientizar disso na tua caminhada para tu sofrer menos tu não pode te estribar no conhecimento que tu está recebendo porque não é teu eu que estou passando para ti tu é apenas um instrumento na minha mão não te julga sábio muitas vezes ainda mesmo assim eu lutando para isso não aparecer e muitas vezes a gente se pega sendo julgado por algumas pessoas se ele quer ser sabidão e eu fico chateado com isso porque não é isso que eu quero eu sei quem sou eu meu mestre me mostrou quem sou eu não é ninguém rapaz isso não é só eu somos todos nós e só estaremos aptos quando estivermos conscientizados de tudo isso eu vou deixar aqui para você meditar exatamente por quanto você está vendendo o seu mestre tá por quanto tá bom nós vendemos ele sem olhar a grandeza da sua bondade vendemos ele quando estamos com o nosso coração cheio de orgulho exato tentando fazer aquilo que ele não aceita devemos perguntar para ele quem sou eu o que devo fazer e a resposta é simples se tu me honra guarda os meus mandamentos essa é a resposta que ele vai dar queridos não houve e não haverá nunca jamais um sacrifício exatamente como o dial ruxo que veio para nos salvar até a próxima